Minuto da Justiça TJSC Uso indevido de imagem resulta em indenização. Detalhes com o repórter Gustavo Falou. Uma garçonete, pega de surpresa em flash fotográfico, ganhou R$ 2.000 por ser usada como propaganda de marca de café em revista. Conforme os autos, a patrocinadora contratou uma atriz para parecer com os produtos da marca nas páginas da revista, mas não combinou com a atendente sua parcela de pagamento para publicar as fotos dela, servindo a famosa com a vental do café em promoção. Para o relator da apelação da Terceira Câmara de Direito Civil, o desembargador Marcos Túlio Sartorato, a empresa obteve lucros com a ação de merchandising a partir do uso da imagem publicada sem autorização e, portanto, tem o dever de indenizar. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Gustavo Falou.